Essa e as próximas duas análises eu avisei no mesmo dia lá no Discord. Então esses três episódios já estão fechados, mas fica tranquilo que a gente ainda vai ter mais episódios depois desses. Seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Se essa é a sua primeira vez aqui, dá uma olhada no canal. Tem muito conteúdo de alto valor sobre design, mentalidade e como conseguir cliente. Se você curtir, se inscreve e ativa as notificações. Esse é o nosso episódio 7 do Analisando o Design dos Inscritos. E se você quiser enviar o seu design para análise também, precisa entrar no nosso Discord e ficar atento que eu vou avisar sempre que tiver mais episódios. Mas como é que eu faço para enviar um design para ser analisado também? Analise o meu design também? Como é que faz para enviar? Mas vou eu enviar o meu design para ser analisado também? Faz o seguinte, você vai pegar o seu design, vai imprimir, vai enrolar num tubinho bem fininho e vai enfiar lá bem no meio do seu... Vamos ver. Headset Game. Que? Sério? Não. Mentira. Um headset. Caraca, maluco. Achei que era um sapato. Caralho, mano. Que design revolucionário. Ainda bem que está escrito. Essa técnica se chama 1 mais 1 é igual a 1. Quando a imagem transmite uma mensagem, o texto transmite a mesma mensagem e as duas juntas, texto e imagem, também dizem a mesma coisa. É meio que um sistema anti-burro. E se você anunciar no Facebook... É gamer? É um headset? Mas tem microfone? Que cor que é? O primeiro design é do Whisky da Paz. Vamos começar pelos pontos positivos, como de costume. Primeira coisa que me chamou a atenção nesse design é a qualidade da imagem. Tá fantástica. Sempre use imagens com qualidade. Eu falo isso quase em todas as análises, então vocês já estão cansados de saber sobre isso. Tanto essa imagem, quanto as outras imagens. Essas imagens estão com qualidades e isso é um ponto positivo. O posicionamento dos elementos. Não está aquela coisa só centralizada. Tem aqui uma certa dinâmica. Porque você começa em cima e passa os olhos pelos... Ô carai! E passa os olhos pelos outros elementos também. Claro que precisa melhorar ali um pouco o fluxo, a dinâmica, mas o posicionamento está interessante. Porque logo de cara, a primeira coisa que você vai ver é o headset. É a imagem que mais destaca. Porque hierarquicamente esse é o ponto que vai chamar mais atenção. Passando por esse ponto, você vai para o headset gamer. E, obviamente, é redundante. É como eu falei, 1 mais 1 igual a 1. É uma técnica de redação publicitária que combina com a imagem. É uma coisa meio antiburro, como a gente já falou. Outro ponto que me chamou bastante atenção são os detalhes. Você colocou um ruído aqui, um ruído discreto. Não é aquele ruído exagerado, agressivo. Esse é um detalhezinho muito sutil que, se você bater o olho, você não percebe. Mas está ali e enriquece o seu material, como a gente já falou em quase todas as análises aqui. Outro ponto importante foi a atenção que você deu para o texto. Você não simplesmente jogou o texto ali. Você colocou ali um detalhezinho, uma sombra, um relevo bem suave. Além disso, você também colocou aqui um texto na parte de trás, aqui. E tem contraste. É uma cor não tão comum, porque é meio um vermelho com rosa, com magenta. É um tom diferente ali. Isso ficou bem bacana também. E sem exageros. Apesar de estar no limite. O seu design está no limite. Mais do que isso estraga. Menos do que isso, ok. Só que tem que ter cuidado ali para não tirar tanto também. Ficar uma coisa minimalista e acabar estragando também. Não estou falando que minimalismo é estragar o design. Que fique bem claro aí suas antas. Eu estou falando que é simplesmente para não estragar o design. Você tirar muito e acabar ficando sem informação suficiente. Pontos negativos. Nenhuma chamada no seu título. Você não tem nada aqui. Tipo, algo que faz aqui, que dá aquele... Sacou? Não tem aquele negócio que você olha ali e fala... Tcham! Porra, que legal. Que cria... Que gera aquela emoção, sacou? Tem que ter ali uma... Tcham! Algo diferente. Pelo menos uma frase que complemente. Alguma coisa assim. Não são todos os designs que você precisa fazer isso. Isso é claro e é bem lógico isso. Mas faltou... Nesse design específico faltou aquela coisa tipo... Tcham! Exploda o seu cérebro. Ou alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa, sei lá... Ouça o peido do seu inimigo. Alguma coisa assim, nesse sentido. Então esse é um ponto negativo. Porque você tá falando de um headset gamer. Então tem que ter esse vínculo com o gamer. Você tem que colocar alguma coisa de ação. Alguma coisa de, sei lá, de RPG. Alguma coisa nesse sentido. Que faça com que o espectador se envolva com aquilo. Que ele sinta aquilo que ele vai comprar. Outro ponto negativo são os cartões. Esses cartões aqui estão gritando. Estão pulando da tela na cara de quem tá olhando. Isso aqui não é importante. É a última coisa que tem que ser vista no seu design. Outro ponto negativo. O ícone do frete tá gigantesco. Enquanto o QR Code tá muito pequeno. Você deveria inverter as coisas aqui. Porque na hora de você ler o QR Code, você não vai conseguir. E o frete grátis é importante. Se você quiser dar destaque pra ele, tem que ter ali algo que faça com que ele tenha destaque. Mas não um ícone gigantesco que cubra quase todo o seu design. E o último ponto negativo. Esse conforto absoluto, se você tivesse colocado o mesmo efeito que você colocou aqui, top. Mas do jeito que você deixou, ficou muito confuso. Tá com uma opacidade exagerada. Deveria ser mais sutil pra não ficar tão embaralhado. Ficou uma coisa ali bem desconfortável de você ler. Inclusive é contraditório. Porque você tá falando de conforto absoluto com uma escrita desconfortável. O próximo design é do Ozeias Oliveira. Nesse design parece até template, tá? Não sei se foi você que criou. Bem provável que foi. Porque tem alguns detalhezinhos ali que deu pra perceber que não é template, tá? Mas parece muito. Isso significa que o seu design tá no caminho certo. Os pontos positivos desse design. O primeiro deles que me chamou a atenção, que é o que eu tava falando. É o fluxo. E o movimento. Você tem movimento. Você tem fluxo. Você tem algo que é dinâmico. Não é aquela coisa parada, chapada, tudo no mesmo lugar. É dinâmico. Tem movimento. Você consegue ver que o design não tá parado. Mais ou menos isso, tá? Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo. Contraste. O contraste e as cores. São dois pontos positivos em um, tá? Que é o contraste e as cores. Sensacional. Você tem uma combinação de cores aqui fantástica. E ao mesmo tempo você tem um contraste. Você consegue ler tudo. Você não fica confuso com as informações. E é um ponto importantíssimo em relação a isso. Outro ponto positivo é a margem. Margem. Você tem margem que são margens agradáveis. Você tem espaço em tudo. Tem espaçamento entre as informações. Isso é sensacional. Outro ponto positivo é a combinação tipográfica que você tem aqui. Apesar de você não ter usado um texto específico aqui. Mas eu já vou falar sobre isso, tá? Isso é um dos pontos que me fez pensar que o seu design é um template pronto. Template comprado. Mas, se você mandou pra análise, eu acredito que você não tenha pegado um template pra mandar pra cá. Porque seria totalmente nada a ver isso, né? Mas tudo bem. Mas tipografia legível, agradável, combinou perfeitamente com o seu material. Outro ponto positivo, que tá diretamente relacionado com fluxo e movimento, são as informações bem posicionadas. Todas elas estão aqui em pontos estratégicos, em locais que são interessantes pro cliente, pro usuário ver. Último ponto positivo é essa imagem de qualidade, que dá pra ver todos os detalhes. Mas tá um pouquinho estourada, você deveria ter feito ali um pequeno ajuste, uma pequena correção de cores, brilhos e contraste. Mas tá com qualidade. Pontos negativos. Tem três pontos negativos que eu quero apontar aqui. Primeiro, a imagem tá de costa pro texto. A gente chama esse espaço maior de espaço negativo e esse espaço menor de espaço positivo. Se ele estivesse invertido, ou seja, olhando pra cá, você teria mais espaço positivo e menos espaço negativo. Esse é o primeiro ponto negativo que você precisa dar atenção. Segundo ponto negativo, você não colocou conteúdo nenhum. Se isso for pro seu portfólio, esse é um ponto que você vai perder com o seu cliente. Porque não ter conteúdo vai fazer ele pensar o mesmo que eu pensei. Que é um template comprado. Que é um template pronto, que você não se deu o trabalho de trocar e colocar as informações ali. E o terceiro ponto negativo é essa sombra horrorosa que tá aqui embaixo. Isso aqui tá sem nenhum realismo. Tem um... uma... Tem uma pincelada ali de... nada. Olha só como dá muita diferença essa sombra que eu coloquei aqui. O que eu fiz? Peguei essa imagem, achatei ela pra baixo, coloquei desfoque gaussiano e desfoque de movimento e uma opacidade de 70. Olha só a diferença que dá essa sombra aqui. Por quê? Tem aqui o pé dele, o braço, a cabeça, o pé e o outro pé. É realista. Isso aqui é uma sombra de verdade. E não essa pincelada cagada que você colocou aqui, tá? Eu vou ter que ser bem sincero. É trabalho de preguiçoso. Faz esse negócio direito. Olha a qualidade desse design, cara. Você fez um design fantástico, com movimento, com fluxo, com dinâmica e fez uma cagada dessa. Não faz sentido. Tenho que ser sincero, porque isso aqui é um detalhe extremamente importante, que mostra que você é quase no profissional, mas está fazendo cagadinha de iniciante. Tem que ter atenção, tá? É só pra você ter atenção a esses detalhes. Porque você só tem esses três pontos negativos. Então, corrija esses pontos, porque o seu design tem um caminho fantástico pra seguir. Uau! É tão brilhante e reluzente. Mas o que é isso, gente? Será um anjo? Uma joia? Uma pedra preciosa? O que será isso? Vamos diminuir um pouco o brilho? O próximo design é do Johann Lieber. Ou é Johann Lieber, ou é Johann Lieber. Seria a pronúncia em alemão, né? Johann Lieber. Alguma coisa nesse sentido, mas tudo bem. Pontos positivos. Imagem de qualidade. Eu já falei isso também em quase todos. Eu vou repetir isso em basicamente todos, tá? A imagem está com qualidade. Não só essa imagem, como essa imagem aqui da base, da madeira, dessa mesa que está com uma qualidade sensacional. Você aproximar, tem qualidade. Tanto a imagem também do desfoque está interessante. Esse é o primeiro ponto, que eu não preciso entrar muito em detalhes, tá? O fundo desfocado, topíssimo. Porque não confunde com o lanche. Você sabe o que tem atrás, você vê o lanche, mas ao mesmo tempo não atrapalha. Se desse um toquinho a mais ali no desfoque, melhor ainda. Como não deu, não tem problema. Dá pra ver que tem um lanche ali sem atrapalhar, sem se misturar com o fundo. Outro ponto positivo, a sombra aqui embaixo. Tem os ajustezinhos ali de sombra também, que eu acabei de falar no lanche do jambeiro. Mas está interessante, é um lanche que não está flutuando ali. Mas tem que ter atenção nesses detalhezinhos pra deixar um pouquinho mais realista, um pouquinho mais profissional. Outro ponto positivo, são os detalhes da mesa que você tem aqui. Eu não sei se isso é da imagem ou se você colocou. Independente de se é ou não, não importa. Importa que está ali e é uma informação extremamente importante. É algo que dá esse realismo. E o último ponto positivo, é o texto. Você tem bastante texto aqui, são textos legíveis. São textos que você vê que está ali, que você deu uma certa atenção pra ele. Mas que você poderia ter melhorado muito, tá? Você tem quatro fontes diferentes, que é a Flame Grill, o Melhor do Bairro, o Best Burger e o Por Apenas 25. E ainda tem esse cantinho aqui, mas eu não sei se é uma assinatura ou não, mas também não importa. Então você tem que tomar cuidado com esse exagero, com esse excesso de fontes, tá? Pontos negativos. Extremamente claro e você já entendeu a mensagem, né? Você precisa tomar cuidado com essa luz estourada que tem aqui. Olha só a diferença que faz o controle da luminosidade, do brilho da sua imagem. Se liga só. Olha só como você tem acesso a detalhes que antes você não tinha. Estourado, controlado. Estourado, controlado. Olha a diferença. É muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso porque atrapalha muito. É algo que você bate o olho, aquilo te incomoda de um jeito que é como se você chupasse um limão. Sacou? Tem que tomar cuidado com isso porque é aquela... Você não consegue olhar aquilo com atenção. Tá muito claro, tá muito estourado. É mais ou menos quando você sai no sol e aquele sol tá torrando a sua cara. Tem que ficar ligado com isso aí porque atrapalha demais no design, tá? Outro ponto negativo. Tá confuso. Tem muita informação misturada com hambúrguer, misturada com texto, misturada com preço, misturada com fundo, com lanche caindo. Tem muita coisa. Tenta dar um pouco mais de atenção ou pro produto ou pra experiência e tentar diminuir. Tentar hierarquizar. Olha só de novo a importância da hierarquia aí no seu design também. Vai ter que fazer o meu curso design de outra dimensão. Porque esse é um ponto que tá atrapalhando muita gente no design. Tá muita coisa do mesmo tamanho, você não dá atenção pra nada. Quando você olha o design, você olha pra tudo e olha pra nada ao mesmo tempo. Você olha pro hambúrguer, olha pro título, olha pro texto que tá atrás e no final das contas você fica tão confuso que cansa de olhar pro design. Então é um ponto de extrema importância pra você corrigir no seu design. Outro ponto negativo, inclusive que eu já mencionei, são esses lanches caindo em alta velocidade aqui. Eu já falei em várias análises pra vocês pararem de usar esse desfoque de movimento em excesso. Usar ele com moderação é interessante. Em excesso, como tá sendo aplicado aqui, é incômodo. Atrapalha. Porque, para pra pensar, por que que tá caindo um lanche em alta velocidade? O negócio tá... Entendeu? É assim que vai chegar o lanche na minha mesa? Tipo, o cara, o garçom vai chegar e... Toma o seu lanche! Tem que ter atenção a isso. Deixa ele ali, usa desfoque gaussiano ao invés de usar ele em movimento, pra você ter ali meio que eles flutuando, alguma coisa assim. Lógico que tudo tem a ver com a mensagem que você quer transmitir. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é meio que um lanche gourmet. Sacou? Tá em cima de uma base de madeira, tem uma vista fantástica atrás desfocada. Não faz sentido você colocar esse negócio caindo. Não sei o briefing, não sei pra que cliente é, não sei se é de alto padrão ou não, mas parece. Pelo fato de ser um flame grill escrito em uma fonte cursiva, me passa essa impressão de que é gourmet, que é um negócio mais chique, mais caro e tal. Sem contar que também tem que dar atenção a esse o melhor do bairro. bairro, alto padrão, não casa, entendeu? Tem que ficar ligado aí nesses detalhezinhos pra todas as informações estarem no mesmo universo, estarem no mesmo contexto, beleza? E por fim, eu tenho que falar da margem. Margem? Margem? Coloca margem! Coloca margem! Recado foi dado. Segunda-feira. Amor, tô com fome. Tem pizza na geladeira. Terça-feira. Amor, o que tem pra comer? Tem pizza no fogo. Quarta-feira. Amor, o que a gente vai comer hoje? Que dia é hoje? Quinta! Amor, a pizza tá no forno. Sexta-feira. Hoje é sexta. É dia de quê? De pizza. De novo. O próximo design é o da Nayara. Puntos positivos. Imagem de qualidade, como eu já falei, quase todos vocês usaram imagens de qualidade. Quase todos. Atenção aí. Essa imagem de qualidade chama atenção, tá bem grande. A primeira coisa que a pessoa vai olhar é isso. Depois que ela olhar isso, ela vai olhar pizza. Porque é a segunda maior coisa. Saindo daqui, ela vai olhar o preço. Tem uma imagem de pizza, tá escrito pizza. São duas coisas ali que não precisariam estar quase no mesmo nível de hierarquia. Porque um é o primeiro e o outro é o segundo. Você olha pizza, vai ler pizza, vai ler preço. É basicamente isso que você entregou para o cliente. Pizza, pizza, preço. Outro ponto positivo, você deu atenção aos detalhes. Que são o desfoque nesses elementos aqui que estão laterais. É interessante que você tenha colocado esses detalhes aqui. Você tenha dado atenção para isso. Mas você pode melhorar. Você pode trabalhar melhor esses pontos aqui. Se eles estiverem flutuando, ok. Se não estiverem, mas estiverem no mesmo plano da pizza, está faltando sombra ali. Então atenção a isso para não ficar uma coisa amadora. Outro ponto importante. De novo, outro ponto positivo. Outro ponto positivo é o preço sem o cifrão. Eu já falei inúmeras vezes aqui. Quando você coloca o cifrão, você elimina, você diminui toda a experiência que o cliente vai ter. Porque você está falando de preço. Quando você coloca só o preço, você meio que inconscientemente trabalha ali a experiência do cliente. Porque não é preço, é o valor. Esse número é só para ele saber quanto custa. Mas não é sobre dinheiro que você está falando. É sobre experiência. É mais ou menos isso, tá? Por fim, nosso último ponto positivo é o contraste. Dá para ler claramente todas as informações aqui sem nenhum problema. Pontos negativos. Essa frase é a mais batida do mundo. É mais batida que porta de táxi. Para de usar isso. Pelo amor de Deus. Todo dia é dia de pizza. Não é todo dia é dia de pizza. Ninguém compra pizza todo dia. Todo dia é dia de hambúrguer. Todo dia é dia de lanche. Todo dia é dia de... Tá vendo? Todo dia é dia, 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 dia. Parece que travou. Dia, 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 dia... Parem de usar isso. Criem frases que realmente vão impactar o seu cliente. Alguma coisa no sentido, tipo, o momento que a família toda espera. Algo que vai envolver o cliente, entendeu? Não usa esses tipos de frases porque já está muito batida. E a primeira coisa que incomoda, porque você olha todos os designs de pizza que são amadores e você vê essa frase. Então, para de usar isso, tá? Outro ponto negativo é o mau aproveitamento do espaço. Você tem muito espaço aqui. Mesmo que você mantenha essa frase clichê, colocaria aqui, ó. Todo dia é dia de pizza. Você colocaria aqui. Embaixo você já teria um espaço para um outro textinho menor, mais interessante, que complementasse isso. Você tem muito espaço sobrando aqui e precisa aproveitar melhor isso. Outro ponto negativo. Essa cor de fundo, chapadíssima. É um amarelo puro, sem nenhum detalhe, nenhum ruído, nenhuma textura, nada. É simplesmente um amarelo chapado. Outro ponto negativo. Você colocou só imagem de tomate e pimenta. São duas coisas que existem muita gente que não gosta. Ou de um ou de outro. Pimenta não é todo mundo que gosta. Principalmente na pizza. E tomate, a mesma coisa. Para você corrigir isso, coloca outros ingredientes que são quase que obrigatórios. Tipo, queijo, orégano. Essa folha aqui que eu acho que é... Como é que é o nome dessa folha aqui? Esqueci o nome dessa folha. Manjericão. Coloca essa folha de manjericão. Enfim, você tem outras opções ali. Não precisa ser só isso. Coloca mais opções. Pode colocar isso também. Mas em menos quantidade. E não só isso. Dá atenção a isso. Para você criar um vínculo entre o cliente e o seu design. Essa junção e essa união que você vai trazer. Você vai fazer com que o cliente se interesse pelo seu design. Porque ele vai bater o olho naquilo que ele gosta. É nesse ponto que você tem que se atentar. E o último ponto negativo é essa sombra aqui sem contexto. Ela está meio estranha. É uma sombra muito estranha. Muito aleatória. Você só jogou uma sombra ali e acabou. Coloca uma sombrinha mais pertinho aqui. Mais escura. E essa sombra que você usou aqui dissipa ela um pouco mais. Para você dar aquela impressão de que o produto está em cima de uma mesa. Quando você estiver na dúvida, faz o seguinte. Pega um objeto. Coloca em cima de uma superfície. E vê como a sombra se comporta. Eu já expliquei isso em um vídeo aqui no canal. Pesquisa aí. Você vai entender um pouco melhor sobre isso. O próximo design é do Jambeiro 217. Pontos positivos. Qualidade das imagens. Esse ponto aqui, praticamente quase todos vocês estão acertando na maioria das vezes. Na maioria das análises, eu quero dizer. Você tem essa imagem central com qualidade. Apesar de que tem um certo desfoque aqui na imagem. Tem que tomar cuidado com esse desfoque aqui, tá? Dependendo da imagem que você pegou. Se essa é uma imagem com fundo branco. Com certeza não foi um fotógrafo profissional que fez isso. Porque ele vai usar um foco infinito aqui para você não ter esse problema. Agora, se é uma imagem ambientada. Aí, ok. Foi você que não deu atenção na hora de pegar essa imagem. Porém, essas imagens de trás aqui estão sensacionais. Estão com uma qualidade fantástica. E esse é um ponto importantíssimo. Outros pontos positivos. Os detalhes, o ruído, essa textura que você colocou aqui, tá bem interessante. Ela tá sutil. Se você não para para dar atenção, para prestar atenção nas informações que tem nesse design. Você não consegue perceber que tá ali. Mas faz total diferença no contexto geral. Essa sombra que você colocou aqui para dar essa impressão de um ambiente 3D. Também ficou fantástico. A sombra, essa sombra que tá interessante, tem que fazer aqueles pequenos ajustes ali para ficar mais realista. Por exemplo, dá uma escurecida nessa parte de baixo. Porque o hambúrguer, como tem sombra, ele não tá totalmente iluminado pela frente. Se tivesse, não teria essa sombra aqui. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso para não criar uma coisa muito fantasiosa. Pontos negativos. Primeiro. Primeiro ponto que me chamou atenção aqui em relação aos pontos negativos. É a confusão que você criou. Porque você tem o seu hambúrguer aqui no meio, mas ele tá tão pequenininho. E ao mesmo tempo, se mistura com os outros lanches que estão atrás. Ficou muito embaralhado isso aqui. Ficou muito confuso. Você não consegue olhar para o lanche central. E ao mesmo tempo, não consegue olhar para os 3 lanches. Essa junção total ficou bem confusa. O que você poderia ter feito? Aumentado o hambúrguer maior, bem maior. E desfocado os lanches de trás. Porque dá para saber que é um lanche, mas você não precisa mostrar tudo ao mesmo tempo. Tem que chamar a atenção do seu cliente para um único ponto. E desse ponto, você direcionar para outros lugares. Isso você faz com hierarquia. Isso você faz com fluxo. Se você não sabe criar isso, se você não sabe criar hierarquia, ou não sabe o que é hierarquia, e não sabe como gerar, como criar fluxo no seu design, você vai ter que fazer o meu curso Designer de Outra Dimensão. Lá eu vou explicar detalhadamente o que é isso. E além dos exemplos que eu vou te mostrar, a gente ainda vai ter aulas práticas para você exercitar o que você está fazendo, e depois os exercícios ainda. Então tem que fazer o meu curso Designer de Outra Dimensão para você aprender sobre isso. E não ter esse problema nos pontos negativos aqui nas análises também. Junto com essa confusão, a gente tem mais um ponto negativo que também é importante. Porque você tem muita informação, e você não tem nenhum destaque principal. que é basicamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Outro ponto negativo, eu entendo que você tentou aqui prezar, manter o layout, mas a ortografia está errada, porque é D-L-I-C-I-O-Z-O, separado esse O. Mesmo que você tenha isso dentro do layout, está escrito errado. Então tem que tomar cuidado, tem que ter atenção a esses detalhes, porque faz muita diferença. Sem contar que você tem um Q aqui, bem no meio, bem no ponto central aqui. Su-cu-lento. Socorro? Tem um Q ali escrito. Tem que tomar cuidado com isso, velho. Tem que tomar cuidado com isso. Você está falando de lanche, tem um Q ali. Porra, toma cuidado. Outro ponto negativo, você não tem nenhuma chamada. Você não tem ali nenhuma informação de contato. São dois pontos negativos aqui. Nenhuma chamada, ou seja, o mais delicioso, o mais suculento, o mais saboroso, o mais rápido para estar na sua casa. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? E também não tem nenhuma informação de contato. É delicioso, é suculento, é saboroso? E daí? Onde é que eu peço isso? Passo o sinal de fumaça, bato na barriga, tipo um pandeiro assim? Então tem que ter atenção nesses detalhes, porque vão fazer diferença no seu design. Mesmo que seja um material fictício. Isso eu já deixei claro em vários outros vídeos aqui. É um material fictício, você precisa criar design. Para ter um portfólio, tem que ter o máximo de realismo possível. Tem que ter o máximo de conexão com aquilo que você vai oferecer para o cliente. Porque o cliente quer ver materiais que são reais. Mesmo que sejam fictícios, você tem que trazer esse realismo para o seu design. Para poder apresentar para o seu cliente, ele imaginar que aquilo vai ser feito para ele. Então tenha atenção nesses pontos. Uma das melhores plataformas de conteúdos avançados para infoprodutos. Espera aí. Os infoprodutos vão usar as plataformas... Os conteúdos avançados são para infos... Não, 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 não. Espera. As plataformas de infoprodutos para os avançados com... Ah, vai se fu... Por fim, nós temos o design do Pivô TV. Como eu falei, as análises aqui seriam aleatórias, tá? Eu não peguei na sequência em que foi enviado dessa vez. Então, se o seu design não apareceu nesse, ele vai aparecer ou no próximo ou no outro. Pontos positivos, Pivô TV. Contrasto. Você tem muito contraste aqui. As informações estão muito claras. Bem objetivo. Tipografia. Casou perfeitamente com isso que você está falando aqui. Sobre plataforma de conteúdo avançado. Apesar de ter ficado confuso isso, mas a gente já vai falar sobre isso. Essa tipografia ficou bem condizente com aquilo que você está transmitindo aqui. Alguma coisa que, a princípio, parece ser de alto padrão. Chamada para ação. Você tem aqui um entre já. E atenção aos detalhes do fundo. Porque você tem aqui uma imagem, mas essa imagem não atrapalha com a imagem da frente. E muito menos com as informações que tem ali. Não atrapalha em nada. Além disso, você tem esses brilhos aqui. São dispensáveis. Você poderia ter aumentado para dar um destaque um pouco maior. E o brilho atrás dessa pessoa. Que também você deveria ter dado um upgrade aqui. Pontos negativos. Imagem e o recorte dessa imagem está com uma qualidade horrorosa. Essa imagem, você poderia ter pegado uma imagem melhor. Quanto ao recorte, eu entendo que recorte de cabelo é uma merda para fazer. Mas você consegue fazer isso com uma qualidade um pouco melhor do que essa daqui. Você consegue notar aqui que tem uma falha. Isso aqui tudo atrapalha no resultado final. Está vendo aqui? Dá para ver a falha aqui, a falha aqui. Esse recorte tem como corrigir. Tem como deixar ele profissional. Mesmo sendo no celular. Eu não sei se você fez no celular ou não. Mas você consegue fazer um recorte muito melhor. Mesmo sendo pelo celular. Outro ponto negativo. Faltou você caprichar nesses detalhes aqui. Tanto o detalhe de brilho. Esse detalhezinho está muito pequenininho. Está tímido ali no canto. Você tem que mostrar que você colocou de forma sutil. Mas não tão tímido assim. Tem que mostrar que está ali. Tem que mostrar que tem um detalhe. Mas sem que o cliente perceba que tem esse detalhe lá. Precisa dar atenção um pouco melhor nesses detalhes. Outro ponto negativo. É essa frase que ficou confusa para mim. Uma das melhores plataformas de conteúdos avançados para infoprodutos do país. Mas tipo, para quem é isso? É para o infoprodutor? É para o aluno? É para o cliente? Tipo, ficou muito confuso isso. Então tem que dar atenção para não causar essa confusão na hora do cliente ler. Mas os conteúdos são avançados para o infoprodutos? Tá, já deixei isso bem claro, tá? E o nosso último ponto negativo é um design cru. Ah, é um design que você tem muita coisa para trabalhar. Tá basicamente, na minha opinião, só a estrutura construída aqui. Isso é mais ou menos o que eu faria como um esboço. Colocar todas as informações posicionadas. Ver como vai ficar. E depois eu venho trabalhando todos os detalhes em cima. Brilho, composição, tipografia, detalhes de iluminação, ambientação. Outros detalhes aqui de fundo para enriquecer ainda mais. Três, proporção áurea, pontos de atenção. Enfim, um monte de outras técnicas e coisas que eu faria aqui. Então tá para mim, na minha opinião, como eu já falei, tá um design cru. Você precisa melhorar e trabalhar mais ainda em cima de um design. Você vai gastar um pouco mais de tempo. Mas é isso que vai fazer com que o seu design comece a ficar mais caro. Porque você começa a trabalhar mais, obviamente você vai cobrar mais. A gente vai ter mais duas análises depois dessa. E eu tenho uma novidade espetacular para vocês. Vocês vão simplesmente amar essa porra. Porque é sensacional. Mas você só vai descobrir se tiver aqui nas próximas análises. Se ainda não faz parte da maior resistência de criativos do mundo, se inscreve e manda esse vídeo para aquele seu amigo que é designer também. Eu sou o J1711 e esse é o nosso quadrante 28 altos. E aí E aí